em 1913 inicia-se a publicação da Vanity Fair, por exemplo, em 1922 The Read a Scientist e em 1923 The Times. Outras revistas contemporâneas da New York dos anos 20, 30 e 40 do século XX foram, por exemplo, a Fista New Republic, que publicou muito o trabalho inicial de Walter Lippmann, ou a Saturday Evening Post, que divulgou muita ficção, bem, com artigos que não são, e teve grande dificuldade. Ross concebe a sua Fista como um veículo para o humor sofisticado, para notícias que interessem ao público não-veioquino, potencialmente 9 milhões à época, e que simultaneamente fosse uma boa aposta comercial para anunciantes locais, e que, por isso mesmo, publicado desde sem sintonia, com um tempo que vibrava com vida e energia, e não se devia em tradicionalismos literários ou júnticos. E temos agora uma capa de 10 de março de 1922. O desenvolvimento inicial da revista atravessou diversas crises de crescimento, causadas em parte pela personalidade forte de Harold Ross, conjugadas com as suas experiências de direcção, respeitadamente por 85 dias. Não obstante a essas hesitações, um corpo redatorial, artista e colaboradores, deram forma à publicação que cerca de 1940 já tinha uma circulação total, entre assinantes e números de abuso, mais de 150 mil em plazo, que é possível. A política de direcionamento em especial para o público não-veioquino continuava, se bem que desde cedo existia-se em duas versões, Metropolitan e Out of Town, que é justamente por dois anos. Um dos resultados práticos das diferentes edições era que a metropolitana tinha presos para a publicidade, inferiores aos criticados por momentos formais, possibilitava a compra desse espaço, anunciantes locais, que os clientes potenciais eram na sua maioria dos eventos. Esta política foi particularmente importante no período da depressão, pois a New York não sofreu, curiosamente, com a situação económica do país e do mundo. E vemos aqui, que não tem significado maior, mas os dois números que anteveram o preço da Bolsa, a capa do mundo, que não seja o futuro, e a capa do 2 de novembro, e a vida continuava a correr lentamente. Se bem que não afetada, em termos económicos, pela depressão, a revista vai ser influenciada por outros, muito amém. E passa a citar. First, as a resulta da depression, there was a lot to build more low life around. Second, the realization had begun to sink in that high life tends to be built. E isto é, e acorde. O interesse dos temas relacionados com essa low life cresce e é explorado por muitos dos analistas que são contratados entre 1938 e 1935. Esse grupo estabeleceria um padrão elevado e, de modo a vista, um pouco de atração para muitos profissionais de esperança. Entretanto, à época do Ipid, da Segunda Guerra Mundial, outro fator importante tinha de ser equacionado. Durante a década de 1930, os fascismos que tinham crescido na Europa e o expansionismo, ou não em especial, provocava reações nos Estados Unidos que variavam, consequentemente, as visões mais ou menos isolacionistas que os diferentes grupos americanos tinham de sabores. A revista New Yorker não escapa a essas dissensões e, por isso, publica artigos e comentários que refletem opiniões divergentes de elementos diversos do corpo da vida. Por um lado, na supência da invasão da Polónia, a New Yorker tinha publicado um artigo na revista de uma autor inglesa sobre a chegada de 500 dias criada à Estação Vitória em Londres, iniciando-se assim as Letters from London, que, com muito sucesso, prolongaram até bem depois do fim da guerra, em 1984. Por outro lado, as referências aos acontecimentos na Europa não eram muito frequentes e as que eram publicadas dividiam-se entre reflexões muito críticas e tomadas de posição e relacionistas. A existência dos europeus da época não deixava, porém, de ser referida, especialmente na poesia e nos cartoons, ou mesmo nas próprias capas, como estas da época inicial, de 17 de julho de 1940. Obrigado. Obrigado. Obrigado.